Música Boa noite, hoje é noite de badalo, noite gostosa, hoje é noite de estreia do Acesso VIP e com honra a gente também estreia com a Shed Campinas, casa conceituada no melhor glamour do sertanejo. Bora curtir! Música Gente, eu estou aqui com a Luciana, que é Relações Públicas, assessora de imprensa aqui da Shed Campinas e ela vai passar pra gente um pouquinho mais sobre como está sendo a estreia, a inauguração da Shed Campinas. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, graças a Deus, obrigada pela visita de vocês, a gente está muito feliz, hoje é dia de festa e a Shed chegou com tudo, né? Em Balneário já é sucesso absoluto e a gente chegou em Campinas agora pra realmente trazer o melhor da música sertaneja com público de qualidade, né? O serviço, o atendimento, tudo de primeira pro público de Campinas que merece essa atenção, né? Então quer dizer que Shed vem mesmo pra ficar, vai reforçar aqui, vai criar raiz, porque a casa já é sucesso, tanto no Sul quanto em São Paulo? Isso! Não, a casa veio do Sul, a primeira casa fora de Balneário é a nossa aqui em Campinas, saindo daqui, inaugura dia 25 agora de junho em Curitiba e depois vai Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, vai pra maioria das capitais brasileiras. Eu acredito que até o final do ano que vem são 10 Sheds inaugurados no Brasil. Levar o conceito do atendimento de qualidade, da música sertaneja de qualidade pra todo o Brasil, as capitais, mas no interior, aqui depois de Balneário, é Campinas, a primeira casa a ser inaugurada. Então a gente vai começar também o Acesso VIP hoje, que é a estreia do programa, com o pé direito, sertanejo gostoso, de garbo, gente bonita, porque é isso que a Shed tem e por isso que ela foi a escolha perfeita pra inauguração do Acesso VIP, porque é gente bonita, é um ambiente maravilhoso, como disse a Luciana, qualidade com relação a casa noturna não tem igual, né? Exatamente, a gente tá aberto aqui esperando todo mundo pra vir, visitar, conhecer a Shed. Obrigada, Luciana, e bora Shediar, não é? Como é que elas falam? Shediar? Vou te achediar! Gente, eu tô aqui com o residente da casa, essa graça, esse DJ maravilhoso, DJ residente, DJ Rodolfo Pierre, o cara é assim, fera da música e tá aqui prestigiando a inauguração da Shed. Rodolfo, conta um pouquinho, como que é, porque assim, você é um DJ de música eletrônica e tá aí sendo residente de uma casa sertaneja, como que tá sendo essa experiência pra você? É, antes de mais nada, parabéns pelo programa, tá bem bacana, eu acho que a história vai bem longe aí. Bom, é assim, DJ de música eletrônica, né? Eu sou DJ há 26 anos, então quando eu comecei com essa história de DJ, o DJ, a função dele era fazer festa. Então quando me perguntam o que você toca, eu toco música, pô, eu tenho que fazer as pessoas dançarem. E assim, a gente é profissional e vem e entra e absorve o que a casa tem, a proposta da casa. Eu costumo dizer que a casa é um grande palco, um teatro lindo e maravilhoso, aonde tem que ter o personagem certo. Você não pode pôr o Jack Sparrow saindo na mão com o Robocop, então a gente tem que ter esse processo. Então dentro da história toda da música eletrônica que eu cresci, também o pop, o sertanejo, o funk chique, também vai tá aqui nos sets. Quer dizer, a Shed é sinônimo de festa, né? É sinônimo de alegria. Vamos Shediar e fazer a festa aqui. Então bora Shediar, você que vai comandar o som dessa nave Shediação essa noite? Então, na verdade eu sou um mero piloto, quem vai comandar são vocês, clientes, fazendo a festa e fazendo a coisa ficar bem legal. Então bora Shediar, gente, porque DJ Rodolfo Pierre tá aqui na Shed Campinas. Eu tô aqui com o Diogo Galvão, que veio prestigiar a inauguração da Shed, tão quanto com a dupla Otávio e Rafael, a qual ele empresaria. Tudo bom, Diogo? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Diogo, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho junto da dupla Otávio e Rafael, que faz um sucesso no mundo sertanejo. Então, a gente começou o trabalho, vai fazer mais ou menos um ano juntos. Os coelhos tocavam na minha casa, que tinha em Campinas, e a partir daí a gente gravou um CD e DVD, e a gente vem aí trabalhando bastante. A gente fez o rodeio de Aguariúna, vai fazer Americana agora semana que vem. E estamos inaugurando a Shed hoje, e a gente preparou um repertório fresquinho pra hoje, e graças a Deus a gente tá indo bem. Diogo, conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá em casa, é a agenda da dupla. Como que tá isso? Se tá só mesmo pro interior de São Paulo, se vocês estão com planos, de repente, pra expandir a nível Brasil. Porque a dupla é fantástica, eles têm um trabalho legal. O pessoal em casa vai conferir, que daqui a pouco eles estão no palco da Shed. Fala um pouquinho disso pra gente. Hoje a gente tá em três estados do Brasil. A gente tá fazendo São Paulo, todo o interior de São Paulo. A gente tá fazendo o sul de Minas Gerais, e a gente começou a fazer um pouco do Mato Grosso do Sul. Então a dupla tá trabalhando legal, a gente tem alguns planos focados em determinadas regiões no Brasil. E a gente vai conquistando determinadas regiões, e a pouco a pouco conquistando o Brasil. Então tá, né? Bora xediar um pouquinho, e logo menos curtir o Otávio e o Rafael. É isso daí. E desejar boa sorte pros meus amigos da Shed, o Xuxa e o Guilherme. Tomara que a casa deles vai ser um sucesso, já é um sucesso, a casa ficou maravilhosa. E é isso aí. Vamos curtir. Obrigada, Diogo. Obrigado a vocês. Eu tô aqui com a dupla Otávio e Rafael, que vão abrilhantar a noite com o melhor do sertanejo. Os meninos têm um repertório maravilhoso, estão super conceituados no interior de São Paulo. Eu quero primeiro desejar pra vocês muita boa sorte na noite de hoje. E o que vocês prepararam aí pra gente, pro público, pra quem tá em casa e tá curtindo com relação ao repertório? O que vai ter de gostoso pra galera bater uma balada bacana hoje? Boa noite, Amanda. Boa noite a você que tá em casa. Nessa inauguração da Shed, a gente trouxe um repertório legal, repertório envolvente, com as músicas que estão na parada, com as músicas do nosso CD também, que a gente gravou agora no final do ano. E a gente promete um bom show aí, um show agitado. Pode ter certeza. Otávio, eu quero saber assim, qual que é a perspectiva, porque a Shed é uma casa nova, ela já tá em balneário. O que que você vê aí de perspectiva pra essa casa noturna, aqui na região de Campinas, vocês que estão dentro do universo sertanejo? Realmente, a Shed é só vibrações positivas pra ela. Tá chegando em Campinas só pra estourar, entendeu? A galera vai curtir muito e hoje a gente vai arrebentar aí com... Então, gente, é só esperar que essas duas graças, esses espetáculos da música sertaneja, vão estar esquentando o palco da Shed essa noite. E a gente vai o quê? Shediar! Eu tô aqui na Shed com o empresário Daniel Carioca. O cara é o cara das baladas. Sei eu, Daniel, por fontes minhas, semana passada você estava na Shed de Balneário e ele veio hoje prestigiar a inauguração da Shed Campinas. Dani, fala um pouquinho pra mim, pro pessoal que tá em casa, como que tá sendo essa experiência de ter uma Shed em Campinas, você que tá acostumado a ir na Shed, que é no sul, que já vem com um conceito. Qual que é a expectativa que você acredita que a casa tenha aqui na cidade de Campinas? Bom, primeiramente, boa noite, você, sempre nossa parceira, tamo sempre junto. A Shed é um conceito realmente novo de balada, sertaneja, no Brasil. A gente tá acostumado, às vezes, tá em Camboriú, parceria com o Neto, Castanharo, e agora o Xuxo, que conhece, trazendo essa atração pra cá. Eu acho que é uma coisa que vai crescer muito pra nossa região. Nosso circuito de festas e eventos por aqui, eu acho que só vai engrandecer com isso. E a gente que gosta de uma festinha e uma balada, só tem a agradecer por isso. E eu acho que isso aqui vai ser um sucesso, porque Campinas precisa disso. E o campineiro vai gostar. Gente, pode vir, isso é um sucesso. Obrigado, um abraço pra você. Obrigada, Daniel. E vamos, bora, Shediar, né? Com certeza, vamos Shediar, que tá bonito. Mais um convidado ilustre aqui na noite da sede. Eu estou aqui com o jogador Amaral, que veio prestigiar esse evento. Tudo bom, Amaral? Tudo bem, graças a Deus. Melhor ainda ter uma companhia de você, dessa casa maravilhosa, um pouco bacana. Só que é muito trânsito, né? Amaral, veio curtir a noite. Qual que é a expectativa pro evento de hoje? O que você acredita que a Shediar, na cidade de Campinas, vai trazer de bacana pra cá? Eu acho que Campinas tava faltando uma casa com essa estrutura, né? Mas eu acho que é uma casa maravilhosa. Não deu pra conhecer ainda, porque tem muita gente, muita gente chegando. Eu acho que daqui uns dois anos vai ter que fazer outra. Então tá, né? Vamos curtir a balada, mais uma personalidade ilustre. Obrigada, Amaral. Vamos dar uma rocha, que hoje é dia de sertanejar. Com certeza, né? O pessoal até falou assim pra mim, é o que tá chegando. Hoje não tem pagode aí não, mas eu gosto de sertanejo também. É complicado, né? Porque a gente gosta do sambão, mas a gente também é versátil. A gente vem no sertanejo quando é de qualidade, como é o daqui da Shed. Beleza. Obrigada. Gente, quem veio prestigiar esse evento hoje? Lívia Cury, coreógrafa, dona da Lívia Cury, companhia de dança. Tá aqui com as chedetes da noite, ela que ensaiou as meninas. Tudo bom, Lívia? Tudo bem com você, Amanda? Amém? Tô bem, obrigada. Fala um pouquinho desse seu trabalho como coreógrafa. Negarrasa. Toda casa noturna, onde tem as melhores bailarinas, tá lá o dedinho dela, porque as bailarinas foram trazidas por ela. Lívia. Ah, poxa vida, sinto até... Mas é isso aí, é legal trabalhar na noite, é uma coisa que eu faço já tem 10 anos, então eu resolvi abrir uma empresa, uma agência da dança. Então a gente atende diretamente o público entretenimento, dança, com várias casas noturnas de Campinas e região, bandas de formatura, até se você quiser para o seu evento. Lívia, cura e companhia de eventos. Lívia, só uma perguntinha. Fora hoje que eu sei que você já preparou um material maravilhoso, um ensaio, uma coreografia linda. O que você espera da ché de Campinas? Porque é um conceito diferente aqui na cidade de Campinas, porque ela vem lá do sul, ela já tem uma estrutura. Como que você sente isso aqui no interior de São Paulo, na nossa cidade? Eu acho que a minha opinião é a mesma opinião de muitas pessoas de Campinas. Estava precisando de alguma coisa nova nesse conceito, nesse glamour, né, em Campinas. Estava faltando. Então a ché de só veio para somar, posso ter certeza. Está linda essa inauguração e não vamos deixar desejar. É isso aí. Então bora dar uma sediada com as sedetes mais lindas. Isso aí, Amanda. Obrigada. Gente, mais uma maravilhosa, veio prestigiar a noite da sede. Vivi, dona da loja Multimarcas, Vivi Estorilo, que por um leve acaso me deixou diva, bela, para esse sertanejo de puro glamour. Tudo bom, Vivi? Tudo bem, você? Tudo bem, pessoal? Vivi, fala um pouquinho para mim sobre a expectativa da sede em Campinas. Você sendo uma moradora de Campinas, curtidora de balada, que eu sei. Qual que é a expectativa de uma casa com um conceito, como a sede tem? Olha, pelo que eu já vi aqui na inauguração, está sendo super top, só gente bonita. Olha, pode vir qualquer, olha, qualquer, todo mundo que tem namorado, solteiro. Eu estou até com o meu namorado aqui. Está super lindo, os cantores também estão arrasando, que eles já até começaram a tocar. Está maravilhoso, super concordo com tudo aqui. E assim, para quem gosta de um look puro glamour e luxo, passa a front page, o contato, o site da sua loja, Vivi. Olha, para quem quiser procurar no Facebook, é Vivi Estorilo, S Mudo e 2 L's, no site www.vivistorilo.com.br. E quem quiser conhecer, ou no site ou no Facebook, pode me adicionar. Viu, meninas? Quer ficar gata? Quer curtir a noite? Bem bonitona? Vivi Estorilo Multimarcas é a melhor das tops do vestuário feminino. Obrigada, Vivi. Obrigada a você. Gente, delícia de personalidade. Mugata, musa do Paulistão. Amanda Satti, campineira, pulgrina. E está aqui na sede, dando um arraso de beleza, alegria, título, pulgrina, tudo mais um pouco de bom. Fala para mim, Amanda. Como é que foi esse boom na sua vida? É feito de uma menininha, boom. Gata do Paulistão, conta para a gente. Foi sensacional. Eu não esperava. Eram 20 candidatas maravilhosas. E como eu sou muito bulgrina, eu encarei de verdade o concurso para representar meu Guarani da melhor forma possível. E consegui o título de gata do Paulistão. Então está sendo uma honra representar agora todos os times do Paulistão. E a Amanda veio para curtir, a Amanda veio a trabalho hoje para a Shad. Fala um pouquinho para mim. Você vai curtir com a galera? Ou você veio mesmo para trabalhar? Como que está? Olha, o pouquinho que eu consigo sair com meus amigos, ir para a balada, ir para a festa. Hoje eu vim para curtir, reuni meus melhores amigos, Patrick, Anderson, Carol. Consegui vir para curtir a inauguração da Shad. Estou adorando, estou amando. E assim, conta mais um pouquinho para a gente que está aqui, para o pessoal que está em casa. Você é bulgrina roxa, né? Guarani na veia. 100% bulgrina de sangue verde. Torcida bulgrina me conhece, sabe que eu sou apaixonada pela história do Guarani. Minha família é toda bulgrina. Então eu estou representando muita gente. Está sendo uma honra. Então, gente, a sede está demais. É bulgrina, grata, usa do Paulistão. Não tem mais o que dizer, né? Vem sediar com a gente essa noite que está demais. Obrigada, Amanda. Obrigada, galera. Torcida bulgrina, um beijo. Até mais. Gente, mais uma dupla. Renan e Rangel estão aqui para brilhantar a noite da Shad. Eles vieram sim para curtir, para prestigiar a noite. Tudo bom? Tudo bem, Amanda? É um prazer enorme estar aqui no seu programa. E um abraço para toda a galera que está curtindo. E sucesso sempre para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Agora na sua presença. Meninos, eles estão. Pessoal de casa, para sempre entender melhor. Eles estão com o lançamento do novo DVD. Vem aí maravilhoso. Recheado de um sertanejo universitário. Muito gostoso de ouvir, de dançar, para namorar. Então eu quero saber um pouquinho mais como que está o lançamento desse novo DVD de vocês. O que vocês estão trilhando em cima disso agora para os próximos meses? A gente acabou de lançar esse DVD na semana passada. E é o DVD 15 anos de Renan e Rangel. A gente lançou em Sorocaba, que é a nossa cidade, o local onde foi gravado esse DVD. E agora também vamos fazer em Dayatuba, São Paulo, Curitiba e Campo Grande. E esperamos fazer aqui também Campinas, nessa casa maravilhosa que é a Shed. E assim, Shed é novo em Campinas. Vocês que são daqui, que são sertanejos, natos, é o sertão na veia. O que vocês esperam, que vocês acreditam com relação à expectativa de uma balada sertaneja como a Shed, aqui na cidade de Campinas? É um empreendimento maravilhoso. Com certeza. Tem agora aqui em Campinas, vai ter em Curitiba, breve lançamento lá. E todo mundo aí está curtindo. Hoje é a moda, é o sertanejo universitário. E assim, quem quiser saber mais sobre Renan e Rangel, essas gracinhas do sertanejo, qual que é o site, a front page, passe para o pessoal de casa. Você pode acessar renanerangel.com.br, lá tem todas as informações, a nossa agenda, o link para o Facebook, que também é Renan e Rangel, está super bem acessado. E, pô, acessem lá e curtam as nossas músicas. Tá vendo, gente? Isso aqui está uma delícia. Só tem gente top, só tem gente bonita, só tem sertanejo de garbo. Então, bora terminar de curtir esse evento comigo. Shed Campinas, isso daqui dá um glamour só, bebê. Tô aqui com a dupla Dom Caetano e Rafael, que vieram curtir a noite maravilhosa da sede. E eles vieram prestigiar o trabalho. Eles têm um trabalho já conceituado nos sertanejos, aqui em Campinas e em todo o interior. Meninos, conta um pouquinho pra gente como que está o trabalho de vocês, como que está acontecendo aqui no interior e a nível Brasil também. É, a gente está há sete anos juntos. Agora estamos começando a rodar o Brasil. Daqui 15 dias a gente vai pra Bahia, fazer uma turnê lá. Estamos rodando em São Paulo, capital, interior. Já fomos para o Paraná também. Estamos rodando, graças a Deus. E assim, Shed é uma nova casa aqui em Campinas. Vem de um conceito trazido do sul. O que vocês esperam dessa nova inserção de casa noturna aqui na cidade de Campinas? Primeiramente, boa noite, galera. Eu acho que Campinas está precisando de uma casa com esse conceito um pouco mais requintado do sertanejo, para mostrar o lado que o sertanejo põe. O sertanejo atingiu o público jovem, de um modo geral. E a gente até tem uma música que fala que a galera do Chapéu se juntou com a Playboisada, que é o estilo sertanejo que está aí agora. Não é isso? Gente, então vocês estão vendo, né? Isso aqui está uma delícia. Obrigada, meninos. Meu, e bora sediar, e bora curtir o melhor do sertanejo da cidade de Campinas e interior. Obrigada, querido. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente. Acesse o VIP, curtindo a noite da sede. A gente teve vários entrevistados ilustres da noite de hoje. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Acesse o VIP. Você é VIP no nosso programa Mobile Web TV. Acesse o VIP. 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 Obrigado.